pari que é que liga a lera pra munição zin que silêncio silêncio cabrón e aí jovens a quem vos fala oi jo o preceptor estou de volta com mais vídeos de days gone esse galerinha no último vídeo galera no último vídeo eu nem lembro que eu fiz no último vídeo depois vocês conferem lá e me falam nos comentários é isso aí galerinha vamos hoje eu quero fazer um é caçador de emboscada clarinha já até marquei que é a emboscada de aspen bot vamos lá galerinha vamos lá mas antes não esqueça de deixar aquele like compartilhar o vídeo nas redes sociais se você me ajuda muito e se não tiver no canal se inscreve em gloria vamos lá eu tô preparando galerinha um lute mega lute pra nós podemos eliminar essas hordas essas hordas bem fodida que tem aqui cara opa caraca prontinho prontinho aos pombos do caramba eu sei galerinha é vou começar a usar algumas coisinhas que o pessoal começaram a me dizer nos comentários que é o uso do atrator que ele faz as faz com que as hordas se reúnem em volta dos atratóis os atores que saltam ruídos né opa aqui é ali já peraí é esse mesmo ali e isso facilita para destruir nós e vamos lá na galerinha o que deu os bandidinhas e aí sobe não de com e aí o 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 não tem nada a dica de nada a dica de nada então vamos lá né galerinha deixa eu ver no mapa aqui mesmo é que é neste local mesmo mais recompensas vai cara e eu já vim aqui e parece que eu já vim aqui é porque é tudo muito igual também nesses acampamentos o cara que tanto de coisa que cara festa caraca peguei tudo e vai galerinha parece que eu já vim aqui eu já vim aqui beleza vou já que eu já vim aqui né eu vou a entendi que foi um lugar que eu já detonei aí fica liberado para quando eu precisar dormir ou vir no meu armário aqui de armas né igual vou agora eu vou quero pegar minha arma especial minha besta isso garoto vamos lá porque agora eu quero detonar uns humanos uns bandidos os caçadores em emboscada eu vou até olhar aqui no mapa pegar aqui bom então aqui não tem a já sei eu vou fazer assim eu vou e na ordem das missões aqui na emissões missões vamos lá infestações tem muitas né pra fazer caça de recompensa tem essa é tem essa aqui né vamos ver se está muito longe onde é que o mapa está nos mandando ir é não muito longe não né mas sai que comer né tem muitos será que tem como dar um fast travel aqui viagem rápida ahn não não tem tá vamos lá então né galerinha vamos lá né vamos trabalhar cadê minha mochola 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 tá ali vamos lá galerinha detonar uns emboscadores mochola aqui que aquilo ali nada não bora vamos lá deconcentes homens emboscada vamos lá galerinha vamos lá galerinha galera não esqueça de deixar aquele like galera como vocês sempre fazem mete o dedo no like e já garante sabe como é né a gente esquece né as vezes o vídeo tá tão foda tão bom que a gente esquece eu esqueço quando eu tô assistindo ixi caraca essa região que é bem perigosa galera sai da frente bichinho é galerinha é galerinha que é um local meio novo né pari que aquilo ali galera pegar muniçãozinho aqui silêncio 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 cabrone silêncio cabrone meu deus que aquilo ali galera é uma horda caraca galera ela entrou na casa ela tá ali na casa ela tá ali na casa cara tá dentro da casa abaixa abaixa tá lá na casa galera e tem outra horda ali? não ali é poucos a horda mesmo é ali ó caralho eu galera eu vou detonar essa horda eu não queria mexer com a horda agora mas eu vou ter que mexer a trator o 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